Olá, eu sou Juliana Bonetti, atual coordenadora do Departamento de Eventos do CAMED, o Centro Acadêmico 13 de Abril da Faculdade de Medicina da UFMT Cuiabá, e sejam todos muito bem-vindos ao quinto encontro do primeiro Seminário de Educação Médica Mato Grossense. Agradeço a presença de vocês, mas antes de apresentar o nosso palestrante, eu tenho alguns recados. Todos os inscritos, com pelo menos 75% de presença no nosso evento, receberão um certificado de 30 horas. Então, para isso, você tem que ficar atento e responder o formulário que vai estar aqui na descrição do vídeo pelo período de 24 horas. Atenção, porque os vídeos são postados a cada 15 dias, sempre nas quintas-feiras, às 19 horas, no horário de Cuiabá. Então, você vai preencher esse formulário com o seu e-mail, atenção para colocar o mesmo que você utilizou para se inscrever, e também o seu nome completo. Dito isso, vamos para a palestra de hoje, que é sobre o tema O Ensino da Clínica Médica, das Generalidades às Especialidades, e foi ministrada pelo Dr. Cor Jesus Fernandes Pontes. Ele é professor titular da Universidade Federal de Mato Grosso, é graduado em Medicina pela UFMG, mestre e doutor em Medicina Tropical pela UFMG, e tem especialidades como Clínica Médica, Infectologia, Medicina de Família e Comunidade, e Educação na Área da Saúde. Aproveitem a palestra e, caso tenham alguma dúvida, é só perguntar aqui nos comentários desse vídeo, ou então por meio do Instagram, arroba camédio FMT. Muito obrigada. O senhor quer começar, ou quer mais uns 50 minutos para a gente entrar? Oi, o senhor está atrapalhando o som, como é que é? O senhor quer começar agora? Está falhando, não estou ouvindo você direito. Um minuto, peraí. O senhor quer começar agora? Pode começar, a hora que você quiser. Pode começar? Pode, pode sim. Eu só queria fazer um aviso antes, essa aula vai ser gravada, e quem não quiser aparecer na câmera, pode desabilitar, tá bom? Porque, enfim, algumas pessoas estão na câmera, e aí pode ser que eu acabei prejudicando na hora de postar no YouTube, enfim, quem não quiser aparecer na câmera, pode desabilitar, ok? Então, pode começar. The recording has started. Boa noite a todos. Boa noite, professor Cor. Boa noite, Júlio. Estamos aqui ao nosso, no nosso próximo evento, no primeiro Seminário de Educação Médica Mato-Grossense, organizado pelo CAMED, 13 de abril, da Faculdade de Mato-Grossense. Hoje nós teremos o quinto encontro, no tema do ensino da química médica, da generalidade e da especialidade. O nosso palestrante de hoje, dispensa um pouco a apresentação, que é muito conhecido, o professor Fernandes, ele é professor de educação, formado em medicina pela Universidade de Educação, em estatística pela UFMT, mestre e doutor em medicina tropical, tem especialização nas áreas de clínica médica, infectologia, medicina de família e finalidade, educação na área de saúde, compõe o comitê assessor do Programa Nacional de Controle da Malária da Secretaria de Viva e Associação Médica do Instituto da Saúde. Bom, o professor Cor, ele faz parte da história da nossa faculdade, é um grande professor, um grande pesquisador, o qual eu fui preparado esse aluno, e nós vamos ter, então, o privilégio de ouvir ele falar de um tema tão importante, do qual ele conhece profundamente, que é o ensino da clínica médica das suas especialidades. Bom, para quem me conhece, me apresentei, eu sou o professor Júlio César de Oliveira, sou formado aqui na FMT também, sou cardiologista, chefe do Departamento de Clínica Médica, professor associado e chefe do Departamento de Clínica Médica. Então, vamos ouvir aí o professor Cor, a experiência dele, com o conhecimento no ensino médico da clínica médica e as especialidades. Por favor, professor Cor. Ok, boa noite a todos, boa noite, Júlio, muito obrigado pela apresentação. Agradeço ao CAMED, 13 de abril, pelo convite, à professora Bianca, é uma honra estar de novo aqui com os alunos, tentando falar alguma coisa da nossa área. Espero que estejam ouvindo bem, porque eu não ouvi muito bem o Júlio, não, ando cortando, mas espero que o som esteja bem aí. Está legal, Júlio? Eu estou ouvindo bem, Cor. Estou ouvindo bem. Está meio baixinho o som, mas não sei, mas estou ouvindo bem. Então, está bom. Muito bem. Bom, pessoal, o tema realmente é palpitante, é um tema que vem sendo discutido há muitos anos, desde quando eu era acadêmico de medicina, essa essa dicotomia, especialidade médica e clínica médica geral, isso é objeto de muita discussão no ensino, da graduação, da pós-graduação e da terminalidade dos cursos, ou seja, na prática profissional em função das necessidades de saúde de qualquer sistema de saúde. E o que eu vou abordar aqui, quer dizer, não é uma proposta de solução, porque isso é uma consequência de um contexto social, de um contexto de mercado de trabalho, só que vocês vão ver que a a discussão ela é cheia de controvérsias e chega a ser até um pouco esquizofrênica, a forma de, a retórica que tem nos diferentes atores da formação profissional e da certificação profissional com a prática. e é sobre isso que eu vou abordar vocês, problematizando, para ver se depois a gente reflete sobre essa questão da clínica médica, o ensino da clínica médica e a questão das especialidades e por que que eu acho que nós temos que concentrar no ensino de uma clínica médica mais voltada para a necessidade de saúde do nosso povo. Então, eu vou começar com um exemplo, tá? Um exemplo de um paciente que é o seu João de 60 anos que é hipertenso diabético obeso e é pedreiro. E eu sou o João. Ele inicia um quadro de angina e ele é... Só um minuto, eu tô vendo os seus e-mails, eu não sei se tá compartilhando a tela com o PowerPoint. Não, ainda não. Deixa eu tirar então. Não, não dá pra partilhar ainda não, né? Não. não tem nada aí não, né? Tá aparecendo os seus e-mails pra gente aqui. Tá aparecendo o e-mail, professor. Se o senhor quiser deixar já na página do PowerPoint, já... a apresentação? Tô querendo, não. Deixa eu colocar o PowerPoint, então, é porque compartilha alguma coisa. Agora apareceu o e-mail. Agora apareceu o PowerPoint. Agora apareceu esse PowerPoint. o PowerPoint. Tá, mas eu não quero o PowerPoint ainda não, eu tô só falando, vou tirar isso. Eu tô tentando, mas o botãozinho não funciona, tá, agora eu achei. bom, saiu aí o compartilhamento? Sim, saiu, professor. Ótimo. Então, pessoal, eu tava falando do seu João que tem mangina e vai na unidade básica de saúde e aí o médico solicita os exames e ele vem ele vem a infartar. Aí ele vai até a unidade e a agência é atendido, ele faz uma geoplastia, ele é atendido pelos especialistas. Ótimo. O seu João volta pra casa. Além de hipertensio diabético, agora ele tem uma geoplastia e ele tem que ser abordado dessa forma. E daí os dias o seu João começa a ter uma dor lombar por conta da profissão e ainda cai da escada, ainda sofre uma lesão, uma fratura exposta e faz uma ferida, uma osteomielite e o seu João tem a unidade de saúde para se cuidar. E na unidade de saúde tem um médico. Esse médico pode ser um médico de família ou pode ser o que a gente chama de clínico geral. hospital. Muito bem, vamos pensar que iguais ao seu João nós temos mil seu João, mil pacientes semelhantes na capital. se o médico que cuida do seu João não sabe cuidar de hipertensão nem de diabetes nem de obesidade nem de osteomielite nem de pós-infartado eu teria que ter um especialista para cada uma dessas coisas. Um endocrinologista um cardiologista um ortopedista um infectologista e a gente sabe que se eu fizer isso primeiro o seu João não vai ter acesso a todas essas especialidades segundo que o professor meu falava muito isso ele falava assim olha quem tem um médico tem um médico quem tem dois tem meio e quem tem três ou mais não tem nenhum então o seu João fique sendo cuidado pelo médico de família ou clínico da unidade básica de saúde e ele tem que ser bem cuidado porque senão ele vai infartar de novo ele vai ter uma complicação aí ele vai ficar indo para o hospital indo desce a lista mas volta ele volta para casa dele porque é o objetivo de todo cuidado de saúde é de reintegrar muito bem então esse da unidade básica de saúde ele tem que ser um super médico capaz de fazer um bom cuidado para todas essas questões e não pode ser cuidado superficial tem que ser um cuidado competente exatamente para evitar que o seu João tenha as complicações e é o que todo mundo espera e aí quando eu disse a retórica é no sentido de que esse médico que é chamado de clínico geral ele é um super médico está em todos os discursos e está em todas as legislações e todos os estabelecimentos de competência muito bem se você ler as orientações do ministério da educação da comissão nacional de residência e do conselho federal de medicina e da associação brasileira de medicina e da sociedade brasileira de clínica médica é o que se espera do chamado clínico médico clínico ou também chamado de internista porque existe aí uma sobreposição de funções bom se eu espero tudo isso dele eu tenho que capacitá-lo para isso agora todos vocês vão te convir que capacitar esse super médico com toda essa competência não é tão simples nós vamos ver daqui a pouco quais são essas competências isso significa que capacitar um médico de família ou um clínico para dar conta dessa demanda de competências eu teria que ter uma etapa de graduação muito voltada para o ensino de competências e uma etapa de pós graduação que teria que dar conta de aprimorar todas essas competências para as tomadas de decisão em todos os sentidos para evitar que o paciente seja encaminhado a cada piora ou complicação que é o que a gente vê que ganha inclusive o apelido de doutor ao ao né porque qualquer espirro que o cara dá ele manda para o especialista ao otorrino ao pneumologista ao cardiologista e é um eterno encaminhador de pacientes para especialistas e o coitado do paciente entra numa fila e nunca consegue o atendimento especializado muito bem e aí entra uma outra questão esses médicos geralmente com a formação que eles têm eles solicitam exames mas não sabem interpretar os exames então ele até tenta contribuir para a resolução do problema mas ele solicita o exame o exame bem alterado ele encaminha para o especialista para interpretar o exame o especialista vai dizer não isso aqui não há necessidade de preocupar e devolve então ele gastou mais um encaminhamento porque não sabe interpretar o exame então pessoal por que que eu disse que às vezes o discurso ele é esquizofrênico com a prática porque a prática do ensino atual na clínica médica essa clínica médica barra internista que é registrada no conselho federal e na associação médica brasileira ela sofreu nos últimos anos uma uma deterioração vamos dizer assim que fez com que houvesse uma precarização da 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 forma de ensinar quando o nível de competência aumenta a gente entende que o nível de complexidade de ensino tem que aumentar e não diminuir e por que eu estou dizendo isso de uns 20 anos para cá as especialidades médicas que precisavam de um conhecimento clínico elas passaram a exigir que os seus ingressantes tivessem tivessem a especialidade clínica médica então daí surgiu a necessidade de todo candidato a uma especialidade médica fazer a residência em clínica médica com isso a residência de clínica médica perdeu a identidade de formação de clínico ela passou a ser o trampolim para a especialidade e se eu não tenho identidade no meu curso é muito complicado eu eu acreditar que esse curso vai vai se desenvolver da mesma forma que as especialidades se desenvolvem então vejam bem com a entrada do pré-requisito na clínica médica e infelizmente isso está sendo transferido também para medicina de família e comunidade os residentes na sua maioria que fazem clínica médica hoje eles estão pretendendo fazer uma outra especialidade então durante o tempo da clínica médica a dedicação a dedicação ao estudo ao aprofundamento né dessa etapa de aquisição de conhecimento isso tudo fica inibido porque o horizonte desse desse aluno desse aprendiz é o horizonte da especialidade não tem conversa não tem conversa e é isso a gente viu nitidamente no decorrer desses últimos 20 anos então houve uma piora né da formação de pós-graduação por conta dessa é dessa modalidade agora de exigência de pré-requisito junto com a tradicional residência de clínica médica e essa perda de identidade sem aumentar a carga horária e sem diferenciar o que é o ensino da clínica médica e o que é o pré-requisito misturou tudo isso na minha opinião contribuiu para a piora do ensino na na pós-graduação na formação do clínico tá porque era de se imaginar com esse mundo de competências que tem que ter esse clínico esse super médico que vocês vão ver daqui a pouco porque fizemos super médico era de se imaginar que a carga horária desse da formação desse clínico fosse maior e não menor do que as outras especialidades entenderam então que o residente da especialidade fizesse dois anos de clínica médica mas que o clínico para ser um bom clínico para ir para a atividade que exige a competência dele ele tinha que ter pelo menos três ou quatro anos para se qualificar melhor senão ele vai ser esse doutor ao ao aí tá não tem jeito não tem jeito bom da mesma forma da mesma forma os currículos de graduação sabendo que nós temos que médicos terminais ou seja o meu egresso tem que ser competente para enfrentar os problemas de saúde mais frequentes na população então eu tenho que arranjar mecanismos de meu projeto pedagógico vislumbrar essa demanda essa necessidade e o que a gente é a manutenção né do status quo ou seja tradicionalmente se ensina clínica médica clínica cirúrgica pediatria ginecom estetrícia e cirurgia e isso vem se mantendo como se fosse uma tábua de dez mandamentos ora se a minha demanda é por saúde do adulto saúde da criança saúde da mulher no nível da atenção básica e é o nível de atenção básica o grande mercado de trabalho eu tenho na minha escola de medicina que concentrar o meu esforço nisso e o que a gente vê é visão equitativa de cirurgia ginecologia e ginecomestetrícia clínica médica e pediatria só que esse egresso quando ele sai da faculdade ele faz 70% de saúde do adulto na atenção básica e nas energências que você sabe muito bem que quem toma conta de UPA policlínica e até pronto-socorro são egressos diretamente qualificados pelas faculdades então ele ele enfrenta na realidade 60% de saúde do adulto 20% de saúde da criança e 10% de obstetrícia eu nunca ouvi falar que algum egresso de faculdade de medicina principalmente de uns 30 anos pra cá realiza cirurgia por menor que seja essa cirurgia então não existe a demanda da cirurgia então a cirurgia não poderia ter a carga horária igual que se faça o internato de cirurgia mas numa proporção de carga horária menor porque nenhum médico se forma e sai cirurgião mas todos eles se formam e vão cuidar de adultos crianças e mulheres em algum nível de gestantes aí a carga horária igual de cirurgia roubou da formação do interno e do graduando uma oportunidade de se preparar melhor então é outra é outra outra anacronismo né entre a retórica o discurso né as normativas e a prática e que nós estamos reproduzindo então assim eu acredito que que está longe da gente resolver isso né por conta de vários interesses inclusive do acadêmico mas quem está sofrendo com isso é o usuário porque queiramos ou não o grande mercado de trabalho que nós temos é o sistema único de saúde e o sistema único de saúde ele é organizado para dar conta de atender a toda população em níveis de complexidade que são hierárquicos todos sabemos que a população a porta de entrada da nossa população é a atenção primária saúde dessa forma o grande mercado de trabalho que é onde eu mais vou ter necessidade é a atenção primária saúde e essa atenção primária de saúde a saúde ela é um atendimento de emergência ela para ser resolutiva ela tem que dar a oportunidade do acesso então a pessoa tem que ter acesso ao profissional de saúde no caso médico e é essa pessoa que necessita ela tem que ser assistida em longitudinalidade não está certo você atender hoje e amanhã quem atende é outro não a estratégia saúde da família ela vem para dar essa continuidade para o seu João cuidar do diabetes da hipertensão do controle da doença isquêmica do coração dele nos moldes que tem que ser feito baseado nas melhores evidências para que o seu João tenha toda essa essa qualidade da assistência do super médico que não existe que nós não estamos formando tá e o especialista é necessário claro que é mas a gente sabe que o especialista ele vai estar num outro nível de complexidade e ele não é para dar conta de toda a atenção a toda a necessidade porque as doenças tem níveis diferentes o especialista entra quando chega no nível de complexidade dele e geralmente ele quer ele quer fazer com o cliente dele abaixo o nível de complexidade para voltar para sua casa e poder ser assistido pelo médico de família então nós para consertarmos isso não adianta mexer só no projeto pedagógico tem que mexer numa série de coisas né inclusive na expectativa da população que desvalorizou muito o clínico e a desvalorização ela foi consequência de várias culpas culpas das academias culpas das sociedades culpas do ministério da educação do conselho federal e da NB que fez com que o médico clínico perdesse valor em função dos especialistas e ao mesmo tempo a população também hoje acha que ela tem que ser atendida só por especialistas mas é fundamental que todos nós tenhamos em mente que a clínica a clínica a boa clínica não é um somatório de especialidades as especialidades elas existem e elas vão contribuir para que o seu paciente o seu cliente tenha uma boa assistência clínica mas quando eu estou fazendo clínica não adianta acreditar que se eu se eu conseguir para o meu cliente dez especialistas ele vai ser mais assistido do que por um especialista que seja competente porque o que importa na atenção médica não é só a técnica nós sabemos disso tem que haver uma competência política uma competência administrativa uma competência afetiva na relação médico-paciente a competência técnica ela é a base e com dez especialistas você não consegue fazer longitudinalidade então tem que ter alguém que modere essa assistência e esse moderar ele tem ele tem que ser competente e essa competência ela é ditada pelos nossos organismos regulatórios da atenção médica da atenção à saúde que vai desde o ministério da saúde da educação como eu disse a associação brasileira de medicina conselho federal de medicina e sociedade brasileira de clínica médica e eu vou projetar agora essas competências e depois a gente volta a falar deixa agora eu vou me ajuda aí porque subiu aqui o meu compartilhador oi professor me ajuda a compartilhar porque eu não tenho mais o link de compartilhar aqui não tá eu vou eu vou clicar de novo então vê se apareceu ainda não agora apareceu tá projetou aí sim beleza então vamos lá pessoal deixa eu fechar aqui o conselho federal de medicina e a associação médica brasileira tá eles estabelecem as competências do médico clínico barra internista que é uma especialidade médica que seria o médico necessário para a atenção básica saúde para as emergências médicas e para as enfermarias as enfermarias gerais tá e no artigo quinto da resolução CFM ela estabelece essas competências que dá mais de 20 páginas e que eu não vou mostrar tudo tá e que a sociedade brasileira de clínica médica quando surgiu mais recentemente endossou nesse conjunto de competências então nós temos aí três atores importantes que em nós são essas competências muito bem tem que ser assim mas na prática não é assim a gente não dá conta de formar nem em nível de graduação e nem de pós-graduação esse super médico então o que todo isso já tá na página no item quatro das competências eu nem vou mostrar as anteriores não que são gerais eu vou mostrar daqui pra frente em que diz assim o que todo clínico deve suspeitar e referenciar diagnosticar e cuidar então deve suspeitar deve referenciar quando necessário mas deve diagnosticar e cuidar também então começa doenças cardiovasculares olha a lista de doenças cardiovasculares que ele tem que cuidar e diagnosticar inclusive o tratamento clínico das arritmias complexas tá aqui entra as arritmias entram as doenças coronarianas entram a pericardite tá o tromboembolismo venoso tudo isso para o clínico aí na doença respiratória ele tem que cuidar da doença pulmonar obstrutiva crônica tudo bem né mas ele tem que saber abordar o nódulo pulmonar solitário pelo menos referenciar e aí depois que descobre que isso é uma neoplasia ele faz quimioterapia quem vai acompanhar de volta vai ser o clínico tá e assim vai pessoal não vou ler tudo olha aqui no sistema nervoso ele tem que saber cuidar de meningite de acidente vascular encefálico de parkinsonismo de neuropatia né periféricas ou ou não né principalmente relacionada a doença crônica e vai descendo na no trato urinário ele tem que saber cuidar das infecções da hiperfrasia prostática até aí tá tudo bem no endófino ele tem tem que cuidar de tudo como já é de praxe na gastroenterologia ele tem que cuidar dos eventos mais frequentes na oncologia na oncologia ele tem que saber cuidar de emergências oncológicas de neutropos não tô dando nenhum na hematologia ele tem que saber cuidar das anemias das pancitopenias da coagulação intravascular disseminada tá e tem que saber acompanhar mieloma coagulopatia trombofilia anemia falcifabe ou seja ele tem que ser um pouco especial em todas as áreas e a gente sabe que muitas dessas áreas a gente não tem uma formação adequada nem na graduação e nem na pós-graduação por várias razões tá na reumatologia a mesma coisa tá tratar atriz reumatóide lupus esclerodermia isso são competências do clínico estabelecidas pelas normativas na dermatologia vai desde coisas simples como escabiose assim como coisas mais complexas que ele tem que diagnosticar para referenciar as doenças infecciosas a mesma coisa tá na saúde mental depressão ansiedade delírio então com competência e aí na emergência a coisa complica mais ou seja todas as emergências é do nível de diagnóstico e cuidado do clínico toda sem exceção em todo segmento e ele é considerado suficiente se ele dá conta de fazer o diagnóstico diferencial das apresentações clínicas comuns e ele passa a ser considerado quando eu falo apresentações clínicas comuns vai desde as grandes síndromes passando pelas doenças de todas as especialidades tá e ele é considerado competente desculpa excelente quando ele ainda vai além daquilo que é o básico das especialidades e o ideal é que ele seja além de suficiente ele seja excelente tá bom e em outras habilidades técnicas tá dizendo aqui que ele tem que ser proficiente na interpretação dos exames complementares comuns e devemos ser excelente atingir a excelência aprendendo a interpretar os diagnósticos de imagem né de traçados pra que ele dê conta de ser resolutivo então aqui eu pus um exemplo de excelência é o médico lá da atenção primária que dá conta de cuidar de alopécia disfunção erétil dispariomia alteração da libido que normalmente a gente encaminha pra especialista mesmo porque não temos formação pra essas coisas mas espera-se dele por exemplo ele é considerado excelente quando ele consegue manejar doenças pulmonares intersticiais lesões cerebrais focais esclerose múltipla ora na minha cabeça eu estou esperando demais esse médico porque eu não conheço mais esse médico né do nosso processo de formação que dê conta de fazer esse manejo e acaba encaminhando pro especialista aqui ele é considerado excelente se ele ainda tem competência para cuidar de mieloma leucemia mielodisplasia que são competências atuais do especialista tá muito bem então baseado nessas competências aí eu fui atrás de verificar qual é o especialista que a gente forma cujo currículo de competência é o mais parecido porque o currículo de competência que a amb e o cfm estabelece para o clínico ele é inatingível nos nossos processos de formação em nível de graduação e pós-graduação aí eu fui olhar qual dos currículos de competências que se parecem que se parecem mais porque o de clínica médica que a gente busca nos diferentes serviços que oferecem pós-graduação em clínica médica são todos baseados em pré-requisito pré-requisito que tem uma carga horária mínima que passa por enfermarias e ambulatórios mínimos tá e com carga horária mínima quando distribui o pós-graduando nas diferentes especialidades não dá conta dele adquirir competência desse nível de complexidade que tá aí aí eu fui verificar o currículo baseado em competência da medicina de família e comunidade e estranhamente ele se parece muito em termos de habilidades técnicas ele se parece muito com este este da ANB CFM só que além de toda estabilidade técnica no caso do currículo do médico de família ele tem que adquirir competência para uma série de outras questões importantes que é o trabalho com família que é o cuidado centrado no paciente que é a inter relação com outros setores da comunidade para ele resolver os problemas da família são as questões epidemiológicas da área e da população que ele cuida ele tem que saber administrar muito bem a unidade de saúde que ele toma conta então essa essa competência toma do programa de medicina de família uma parcela uma parcela muito grande da carga horária de modo que olhando os currículos dos programas eu só consegui achar dois que dão conta de atender com mais cuidado essas diferentes competências na formação do médico de família que foi no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul e talvez no Ceará também em geral as competências que a maioria desses programas focam são as competências ligadas à atenção das famílias né muitos programas nem passam por especialidades médicas não vão aos hospitais de modo que eu enxergo na medicina de família e comunidade uma saída para a gente formar esse super médico porque do jeito que a clínica médica está desenhada hoje na pós-graduação vai ser difícil a gente mudar isso então o ideal já que o família é reconhecido agora como médico adequado para ir para a atenção primária saúde é nessa especialidade que a gente pode se dedicar na formação pós-graduada para ter esse super médico entre aspas aí bom eu vou interromper agora para fazer outro comentário deixa eu fechar aqui e vamos sair desse modo quero interromper Letícia agora agora professor eu posso interromper interrompeu aí né é sim ok muito bem então voltando a nossa conversa então vamos lá há uns 15 anos 2003 2004 quando o professor Tabajara era o diretor da faculdade eu resolvi me dedicar a medicina de família e foi exatamente motivado por essa questão da clínica médica porque eu sempre gostei de clínica médica acreditei no potencial da clínica médica para atender essa necessidade da população eu verifiquei que pelo contrário né do que se esperava da formação do clínico a condução estava sendo na contramão quando inventaram o pré-requisito para especialidade então esse pré-requisito veio para deteriorar a forma de ensino aí eu resolvi estudar medicina de família e me tornei especialista e junto com o professor Tabajara nós implantamos o primeiro programa de residência e nesse primeiro programa de residência eu tive muito cuidado de satisfazer as necessidades de formação nesse nível de competência e para isso eu só enxergava uma divisão do aprendizado na atenção primária mas também na atenção secundária pelo menos porque como eu vou esperar como eu vou esperar que o médico de família cuide de um paciente diabético e pertenso que foi que sofreu angioplastia para fazer um cuidado adequado desse paciente tomando antiagregante plaquetário tendo a necessidade de monitorar não só os aspectos clínicos como a angioplastia saber a hora certa de encaminhar de novo para o especialista então como ele fazer tudo isso se ele não passar pela atenção secundária e quizá com o cardiologista então nós fizemos isso desenhamos para que a residência tivesse um pé na atenção primária e um pé lá no hospital porque lá tinha os especialistas pelo menos uma boa parte deles para eles adquirirem essas competências mas não sei o que acontece que no decorrer dos anos isso se perdeu não sei se voltou mas uns cinco anos após a implantação o programa se voltou completamente para a atenção primária e aí nós passamos a formar o especialista só na unidade básica de saúde e aí eu fico eu fico temeroso se só na unidade básica de saúde eu consigo dar para ele pelo menos 20% dessa competência aí e eu confesso que hoje em dia porque eu me aposentei eu não sei se houve mudança nisso mas eu olhei também em vários programas do Brasil afora e pude perceber que a carga horária dedicada a capacitação em ginecologia em pediatria no nível secundário de atenção e da medicina de adulto que seria na cardiologia na endop na urologia é muito pequena em relação ao componente de atenção primária ora eu acho é a opinião minha que o componente de atenção primária para o médico ele é 70% atenção aos problemas de saúde do adulto da criança e da mulher os outros 30% fica por conta da atenção centrada ao paciente das questões da comunidade da comunicação com a comunidade da intersetorialização intersetorialidade que é um trabalho da equipe e não do médico mas a gente sabe muito bem que o médico concentra boa parte da força de trabalho dele na atenção direta ao paciente e é por isso que eu concluo dizendo que a clínica médica tem que repensar a forma que está formando seus especialistas tá desvinculando ou criando necessidade nessa formação para que a formação clínica com uma carga horária maior e o pré-requisito passe por aí como pré-requisito e não e não como especialista como é se não tivermos essa identidade nós não vamos dar esse nível de competência segunda coisa na formação do nosso aluno na formação em graduação se eu estou preocupado em formar um aluno que seja adequado competente para a necessidade de saúde da população que eu o transforme primeiro nesse profissional e que se ele quiser ser especialista ótimo nós precisamos dos especialistas mas a formação especializada dele ele vai ter muito bem nos programas de residência porque os programas de residência em especialidade eles são super adequados para capacitação de nós estamos falando de uma especialidade que é complexa que parece uma soma das outras então ela tem que ter um modo de formação muito especial que não simplesmente achar que é um pedacinho uma colcha de retalho de outras especialidades para dar competência do tamanho que eu quero esse programa tem que ser e tem que ser redesenhado tá e a escola de medicina tem que repensar se a clínica cirúrgica precisa de um internato tão grande para ser igual da clínica médica e da pediatria e da ginecologia essa é a minha opinião e estou aberto para discutir muito obrigado professor pela brilhante palestra excelente confesso que está vendo várias coisas que eu não sabia em relação a faculdade aí nosso curso e aprendi com a sua experiência na formação médica claro e principalmente na clínica médica eu acho muito interessante eu falo aqui apesar da clínica médica ser muito complexa e extensa número de especialidades subespecialidades vem crescendo cada dia mais e médico tornando super especialista eu acho que isso é válido como o senhor disse mas que precisamos realmente de médicos generalistas que consigam abordar o paciente e resolver a maioria dos problemas sobre o plano especialista quando realmente necessário e eu tenho visto isso inclusive no nosso ensino na faculdade que nós temos mudado um pouco mudamos do seu tempo quando o senhor foi meu professor para agora pois nós temos no hospital vários especialistas residentes de especialidades e isso torna meio cômodo a gente acaba pedindo parecer com qualquer outra doença que antigamente não tínhamos esse especialista no hospital isso acaba até confundindo um pouco o ensino acho que até atrapalha um pouco a gente acaba contando com o especialista para resolver problemas que a gente claro que o parecer do especialista a visão do especialista é muito melhor do que talvez o da gente que é generalista mas nós temos que se habituar a fazer mais a clínica médica e procurar especialidade realmente quando precisa principalmente para quem tem informação e concordo também eu tenho me preocupo com isso também os residentes de saúde da família que são hoje médicos talvez mais generalistas eles passam no hospital se não me engano agora são um mês são 30 dias isso é importante que eles tenham contato com a medicina um pouco mais especializada para poder até ampliar o conhecimento e aplicá-la na linha de frente nas unidades de saúde então vamos abrir as perguntas a professora Bianca mandou uma pergunta aqui eu quero agradecer o convite da professora Bianca para participar desse evento e a organização do centro acadêmico e ela perguntou qual a forma de avaliar o nosso ensino se nós temos um instrumento para poder corrigir os nossos rumos qual seria o instrumento para corrigir os nossos rumos e avaliar a nossa forma de ensinar a clínica médica essa pergunta da professora Bianca diretora da nossa faculdade eu estou tentando ativar o microfone ativou eu até já tinha reclamado com a com a Letícia e a Tainá que essa plataforma a resposta é muito lenta você clica e demora um pouco mas é uma boa pergunta né Bianca avaliação é sempre uma pergunta difícil de responder tá mas olha Bianca veja bem nós temos um nível de formação muito bom eu acho que o nosso curso de medicina ele ele capacita bem nossos alunos porque são alunos que saem sabendo tomar decisões mas às vezes está a nossa nota no Enad e o Enad ele é um sistema de avaliação muito focado em tomadas de decisão clínica certo e aí quando eu estou quando eu faço essa crítica não estou fazendo a crítica a faculdade de medicina ao nosso curso de medicina não acho que a gente até preocupado bastante preocupado com essa forma de ensinar mas inclusive Júlio eu acho que no hospital universitário nós temos que ter os especialistas na enfermaria isso só vai contribuir na formação o meu problema é que quando você chega nos hospitais gerais daí fora e acha lá os os chamados clínicos gerais cuidando e o tempo todo solicitando a opinião de especialistas ou mesmo na atenção primária lá nas unidades básicas então assim esse é um susto que a gente tem a quantidade de encaminhamentos para especialistas e uma falta de resolutividade muito grande então a avaliação disso eu não sei ela não está no nível do estudante não ela é uma avaliação que tem que ser feita com indicadores de resolutividade na atenção primária e nas emergências e policlínicas e unidades de pronto atendimento e aí a gente teria que fazer investir em pesquisas avaliativas ainda hoje eu tive uma reunião na secretaria municipal de saúde em que o secretário adjunto ele fez esse comentário olha eu gostaria muito de fazer uma parceria com a universidade para para investigar o tamanho dos problemas que eu tenho na atenção primária na atenção secundária principalmente em termos de resolutividade que ele acha ele ele começou o discurso dele falando que todo paciente que entra na unidade de saúde sai com encaminhamento ele falou será que tem que ser assim mesmo né então ele falou que a cada dois pacientes um está com um pedido de uma consulta que ele não consegue vencer a fila e que a maioria não vai conseguir então assim eu penso que temos que avaliar mas nós não temos que avaliar no nosso estudante terminando o curso nós temos que avaliar os nossos egressos nessa coorte que a gente está se propondo aí e na resolutividade do serviço então é um estudo que tem que ser feito em parceria com o sistema único de saúde pra perceber quais são as dificuldades que eles têm porque é só na é só na prática clínica desses egressos é que eu vou perceber se eles têm essa competência ou não tem essa competência e a minha opinião é que nós não estamos preparando pra esse nível de competência a gente já prepara mas pra um nível menor né e como eu disse antigamente nós tínhamos uma formação em clínica médica que eram poucos os alunos né de graduação poucos não eram até muitos né mas poucos conseguiam porque eram poucas residências famosas de clínica médica e os clínicos eram médicos muito preparados mas muito bem preparados mesmo e quando eu cheguei aqui e olha aqui eu cheguei muito imaturo mas a gente tinha preparo até pra pequena cirurgia quem fazia dissecção de veia éramos nós quem fazia biópsia de linfonoda éramos nós biópsia hepática biópsia de pleura entendeu então assim o clínico era preparado pra fazer biópsias também então isso eu não vejo mais então eu enfrentava uma enfermaria nossa quantas biópsias de pleura e de fígado eu fiz com aquelas agulhas horrorosas do passado que hoje a gente tem tecnologia melhor até biópsia de rio nós já fizemos então assim hoje a formação é bem menor do que isso aí o aluno já sai concentrado eu vou ser cardiologista eu fico bom na cardiologia o outro vai ser endócrino ele já fica bom endócrino durante a formação de clínico então pra responder isso Bianca eu acho que nós temos que aguardar uma forma melhor de avaliar mesmo que seja avaliação da prática do egresso num outro nível e não no nível da faculdade o aluno Paulo Otávio ele está questionando o seguinte nós temos a disciplina de interação comunitária que são oito semestres muitas vezes a carga horária é subutilizada como podemos melhorar essa questão quais são os melhores professores para a disciplina pensando no quadro atual do docente bom isso aí é uma pergunta mais pra administração do curso mas você tem algum parecer a respeito de mim olha eu posso dizer o seguinte que todas as disciplinas do novo projeto interação comunitária e habilidades gerais elas elas foram pensadas exatamente para garantir essa formação complexa que é do médico que a gente precisa porque o médico que a gente precisa que é esse super médico ele não pode saber só dar remedinho de hipertensão ele tem que ser um profissional com uma cabeça muito mais preparada para enfrentar os problemas da comunidade interagir com as famílias interagir com o paciente garantir uma relação médico-paciente que leve em consideração aspectos biopsicos sociais do paciente então nós temos que formar o cidadão que vai ser o médico para trabalhar com tudo isso então essas disciplinas de habilidades de interação comunitária elas são disciplinas essenciais para preparar esse profissional super médico capaz de fazer a medicina com todos esses pré-requisitos aí então essa carga horária o Paulo Otávio da interação comunitária ela pode estar sendo mal utilizada e tem que repensar com o colegiado do curso o que fazer para melhorar mas ela é essencial e eu acho eu acho não tenho certeza que nesse momento da interação comunitária em que vocês vão até o serviço de saúde até as famílias é fundamental que tenhamos médicos enfermeiros o agente comunitário tem que ter uma interação com todo o trabalho que acontece lá na comunidade não pode ficar só num segmento disso então todo o aprendizado que é inclusive precoce do curso que o aluno tem junto com a equipe que trabalha com a comunidade ele vai vivenciar as necessidades da família as necessidades do paciente e o trabalho que é feito então acho que tudo isso é válido e está na direção dessa aquisição de competência em relação a especialidades eu até disse que a especialidade no hospital é fundamental sem dúvida mas eu o que quis dizer que nós estamos nós professores diferentemente da época que eu fui aluno tinha o professor 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 Carlos Amaral vários professores que eram médicos generalistas então apesar de especialistas que autuavam muito os generalistas hoje em dia a gente acaba se acomodando um pouco porque eu quando cheguei aqui quando comecei a dar aula eu confesso que eu estudava bastante clínica médica mais do que hoje porque não tínhamos todas as especialidades ainda na enfermaria e eu tinha que ensinar clínica médica e eu como um médico especialista em cardiologia arritmia marca passo arritmia marca passo do estudador então super especialista tive que voltar a estudar clínica médica hoje a gente fica um pouco mais acomodado porque você tem especialistas que dão parecido na enfermaria mas eu concordo que é muito importante que os alunos tenham contato com esse especialista inclusive a professora Luciana Meder agradeço ela que está participando aí fala que acabou de escrever aqui que passar nos ambulatórios de especialidade é o que mais fortalece o aluno para não encaminhar inclusive para os residentes de saúde da família então ela está reforçando aqui que os residentes de saúde da família é importante que passe no hospital não só na enfermaria como nos ambulatórios de especialidades essa também acho que é a sua opinião pois é eu concordo com ela exatamente isso no processo de formação no processo de formação é necessário que o aluno passe tanto na graduação quanto na pós-graduação ele passe pelas especialidades ele adquire competência não tem dúvida e para a graduação se a gente faz a graduação toda focada em especialidades como curso de retalho é ruim teria que ter teria que ter um pano de fundo um background de uma medicina geral em que o especialista contribuísse para não perder o foco do todo na graduação e eu acho que o nosso desenho não está sendo muito bom não e você mesmo já percebeu que acaba falhando quando você coloca muitos especialistas cada um cuida do seu quadratinho e aí o aluno pode sair com uma visão distorcida do que é a clínica médica mas a medicina de família ela tenta recuperar isso mas como eu disse a carga horária bem indicada a a passagem pelas diferentes especialidades é muito pequena não dá tempo você sabe disso não é passando um mês na cardiologia que eu vou sair sabendo tratar uma arritmia grave entendeu e a arritmia se o cara tiver que encaminhar todo dia para o cardiologista não é a arritmia ele tem que saber cuidar o cardiologista encaminha o paciente para o arritmologista imagina é é é mas então eu penso assim que a solução eu não sei eu acho que nós temos que repensar carga horária dessas formações assim como o o o cirurgião em várias especialidades são três anos o oftalmologia são três ou quatro anos eu acho que dois anos para medicina de família e para clínica médica principalmente para ele ganhar o título de especialista o pré-requisito está ótimo dois anos mas para ganhar o título de especialista tinha que aumentar para a gente identificar inclusive as vocações e dessas vocações vão virar professores e aí a gente reverte o negócio entendeu porque está tudo desvalorizado talvez uma opção colocar a medicina de família dois anos e um ano no hospital na atenção secundária exatamente poderia ser uma forma de complementar eu acho que está na hora de remessar tudo isso e se a gente tem autonomia e temos autonomia para desenhar nossos nossos programas redesenhar porque tem que fazer uma diferença porque se deixar do jeito que está vai continuar sim a residência da clínica médica há muitos anos já realmente virou um trampolim eu já ouvi de residente ah professor eu estou aqui só para concluir a residência porque eu vou fazer barro vou fazer endócrino então ficou um pouco interessante fazer clínica médica e realmente a medicina de família ganhou muito muito mais do que isso acho que hoje a medicina de família é o médico de família então acho que talvez planejar um pouco mais essa formação do médico de família de integrar mais para o hospital seria uma boa opção sim mais perguntas alguém mais quer fazer alguma pergunta eu acho que não tem mais perguntas eu agradeço então agradeço o seu apelhante palestra suas explicações foram muito valiosas acho que todos aprenderam bastante e podem ter uma visão do ensino de princípio da médica medicina de família das especialidades do futuro que a gente espera aí pela frente agradeço a professora Bianca e o professor acadêmico do seu cor por esse evento obrigado olha eu só queria dizer o seguinte para os alunos aí que eu fui um pouco pessimista nessa minha falta né mas é a visão da realidade não adianta querer dobrar a pílula se a pílula não está muito boa tá então hoje em dia essa discussão não é só minha né essa discussão ela rola em vários outros fóruns aí de educação médica e tal e até na sociedade brasileira de clínica médica mas é a verdade então assim não adianta querer achar que clínica médica é a melhor das especialidades porque não é tá e além disso ela é desvalorizada e não dá dinheiro a especialidade é por isso que ninguém ninguém quer aprender medicina porque eu me lembro quando eu fiz quando eu optei por fazer a residência de clínica médica era mais concorrida eu lembro que deu 46 candidatos por vaga eram só 6 vagas porque a gente queria era ser igual os professores que sabiam tudo de tudo entendeu então assim na época era de um valor muito grande ser clínico agora se você fala com um paciente que é clínico ele cospe entendeu então assim ninguém te valoriza mais então o contexto é outro mas essa é a verdade eu agradeço muito a oportunidade e me coloca à disposição para futuras discussões obrigado Júlio obrigado muito obrigado professor obrigado 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 tchau 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 tchau